A Recicópio de Rolim de Moura, cooperativa de catadores de materiais reciclados, agora vai ganhar um barracão em um terreno próprio. Estamos aqui com a Lucineide do Santos. Lucineide, fala pra gente mais essa conquista da cooperativa, também para os catadores de materiais reciclados. Como que chegou até vocês esse novo projeto, esse barracão, juntamente com o terreno? Pra gente é um motivo de muita alegria, tanto pra Rolim de Moura, quanto pro Estado, porque isso é um avanço pra nós catadores. Esse projeto veio através de... O ano passado a gente teve um jantar com o doutor Confúcio Moura, sanador, e ele quis ouvir o que tinha mudado, porque a gente já tinha tido uma reunião há um tempo com a comissão estadual, ele tinha vindo visitar a cooperativa no outro barracão pra saber a nossa realidade, e o ano passado, começando no ano passado, ele convidou pra gente, pra saber o que tinha mudado, se tinha melhorado, porque quando ele veio a gente estava em um barracão bem difícil. Aí eu falei, e ele falou o que eu precisava, eu falei, o que eu mais preciso é uma sede própria, que a gente paga aluguel e tal, e o que a gente precisa. Deu certo, graças a Deus, agora, dia 26 de dezembro, ganhemos um presente de Natal, né? A assessora dele me mandou o valor que tinha sido empenhado, e que era pra construção do barracão. São 19 famílias que vivem dos trabalhos realizados pela cooperativa, e a presidente agradece as pessoas que descartam o lixo de forma correta, para que possam ser reciclados. Reciclop, ela surgiu através do fechamento do lixão, porque muitas famílias, em torno de umas 30 famílias, trabalhavam lá no lixão, inclusive eu e minha família, e com o fechamento do lixão a gente teve que se organizar. Quando veio o projeto Catamar de Rondônia, nesse projeto tinha um caminhão e tinha outras máquinas, mas pra gente conseguir essas máquinas e esse caminhão, a gente teria que ter uma sede, um local apropriado onde a gente pudesse receber essas máquinas e essas coisas. E aí foi que surgiu o convênio com a prefeitura, e a gente pôde alugar esse barracão e conseguir receber o caminhão. As outras máquinas a gente ainda não conseguiu, mas pelo menos o caminhão já ajudou bastante, e agora a gente vai melhorar ainda mais com o outro barracão, com sede própria. Aqui a gente está hoje com 19 famílias e 20 pessoas, porque tem um casal, então cresceu um pouquinho, porque a gente estava um tempo atrás em 14, quando a gente veio pra cá. E graças a Deus a gente tem ajudado muito algumas famílias a trabalhar, isso aqui é o sustento da nossa família, e o sustento de muitas pessoas. Estamos tirando hoje, em média, de papelão, em torno de 25 toneladas mensais, só o papelão. Aí tem o plástico, tem o ferro, a gente está tirando em torno de 50 toneladas mês, 50, 52 toneladas de material reciclado mês. O barracão vai ser construído ali na área cedida pela prefeitura, ali no antigo um lixão, que é uma parte que foi cedida, uns 5 mil metros quadrados, e a gente pretende, porque a gente paga aluguel aqui, então se a gente for pra lá, a gente tem a oportunidade de dar mais, oportunidade pra mais pessoas trabalhar, porque a gente tem uns em 20 pessoas, e aqui a gente dá duro pra poder conseguir limpar, porque é material o tempo inteiro chegando, as pessoas, graças a Deus, as pessoas ligando pra gente buscar, então eu preciso de mais pessoas. Eu acho que meus planos é 30 pessoas, se Deus quiser, quando a gente tiver tudo arrumadinho, eu acho que a gente tem emprego pra umas 30 pessoas. E eu quero, eu tenho muitos projetos, hoje a gente só separa o material e vende pra fora. Futuramente eu quero ter o próprio triturador de plástico, ou o próprio triturador de pet, pra gente poder granular esse material e já mandar ele já granulado, porque o valor é muito melhor.